Retratos de Santa Catarina. Oferecimento. Construtor Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. Culinária europeia é um personagem natalino muito diferente do que estamos habituados. No programa Retratos desta semana você vai se surpreender com um município de menos de 20 mil habitantes que mantém tradições peculiares dos antepassados alemães. Uma jovem cidade, uma bela e preservada paisagem, que tem na indústria teixe o seu principal fonte de renda. Estamos falando de Guabiruba, o nosso destino deste sábado. Guabiruba tem apenas 51 anos de emancipação política e mesmo com seus quase 20 mil habitantes e sua forte economia, mantém hábitos dos antepassados alemães. E mantém também uma profissão incomum para os dias de hoje. Aqui, toda quinta-feira, os moradores recebem produtos derivados do leite na própria casa. Compre quase todos os 15 dias a nata, porque eu gosto, né? A gente foi criado na roça, é muito gostoso. A nata colonial é bem melhor que essa outra, né? O leiteiro da cidade extrai o leite das vacas que ele mesmo cria. Outros moradores, como o seu Tarcísio, também criam gado aqui em Guabiruba, né? Sim, tem mais criadores de gado. Gado de leite, gado de leite é menos, mas gado de cor tem bastante em Guabiruba, né? E qual que é a raça aí, Cedro? Olha, gado de cor é o nelore, o rediango, essas raças assim, né? E leite sempre é gérsia, né? Mais é o gérsia na nossa região, é difícil encontrar holandesa, só o gérsia, né? Aqui, né? E também é bem forte a agricultura de subsistência, né? É, não, a agricultura aqui é bem forte em nossa região, né? Tanto milho, como muita planta aí tem, outras plantas, outras coisas, verduras, né? Mas é bem forte aqui na nossa região, né? Mas o grande potencial econômico do município é a indústria teixo. A gente escolheu três representantes de peso e o primeiro deles é a Comar. E, Letícia, tem uma posição estratégica aí para esse setor, né? Exatamente. A Comar hoje está situada em Guabiruba, nosso polo teixo nacional. Contamos com cerca de 120 funcionários, mais de 60 fornecedores, gerando no total cerca de 700 empregos indiretos. E vocês têm confecção e tecelagem próprias aí, né? Também. Nós temos a nossa confecção, a maioria são terceirizadas, né? E a nossa tecelagem é própria. Tudo que nós confeccionamos hoje, toda a nossa malha confeccionada hoje, é produzida aqui na Comar. E como vocês trabalham com mercados muito distintos, aí é sempre um constante investimento em inovação, né? Com certeza. Hoje o nosso foco é investimento nas pessoas. E Letícia, uma empresa desse porte acaba trazendo muitos benefícios para o município, né? Com certeza. Com 21 anos de história, a história da Comar hoje se confunde um pouco com a história do município e com certeza contribui muito economicamente para a nossa região. Da Comar, o retrato segue viagem para outra empresa que trouxe diversos empregos para a região. No fim da década de 40, três irmãos, descendentes de alemães, fundaram uma marcenaria, que produzia janelas, portas e espadrarias em geral. Com o tempo, a marcenaria virou serraria, cresceu e 30 anos depois surgia a Kohler Tinturaria. E um aspecto interessante a respeito da empresa é o número de funcionários com que vocês começaram. Sim, exatamente. No início foi apenas um funcionário e um pouco tempo depois, então, um outro colaborador veio ajudar esse primeiro funcionário e assim que começou a Kohler Tinturaria. E é impressionante o crescimento de vocês, né? Começaram com 400 kg diários, estão aí com quanto? Hoje, na verdade, estamos aproximadamente produzindo 50 toneladas por mês de artigos de malha. E aí estão sempre acompanhando as tendências, né? Sim. Uma diretriz nossa aqui da empresa, sempre estarmos atualizados em termos de maquinário, equipamentos, como também a capacitação e o comprometimento dos nossos colaboradores. E para isso, nos 120 mil metros quadrados de vocês, tem três laboratórios? Sim, exatamente, né? Para que o controle de qualidade seja eficiente e, com isso, nossos produtos sempre tenham uma boa aceitação pelos nossos clientes. Daqui da Kohler, nós seguimos para outra empresa de Guabiruba, que começou pequena e se tornou o destaque na região. Há 15 anos, a NCA Malhas abriu as portas. Naquela época, o tamanho físico da empresa era de apenas 800 metros quadrados. Hoje, essa gigante de Guabiruba tem uma sede de 8.500 metros quadrados. E o retorno de impostos que essas empresas trazem para o município é muito importante, né? É muito importante para o município, isso cria uma quantidade muito grande de empregos, cada vez mais a população de outras cidades, de outros estados, vem à procura da nossa cidade, justamente impulsionada por esse número de empregos, que esse crescimento econômico, na última década, proporcionou ao município de Guabiruba. A atividade econômica, ela cria todo um ciclo positivo para a cidade, de emprego, de renda, de bem-estar, de qualidade de vida. Para as pessoas que aqui nasceram, para as pessoas que escolheram a nossa cidade para aqui viver, trabalhar, morar, criar suas famílias, um ciclo muito positivo, com certeza. A gente acompanhou aí um pouco da agricultura de subsistência, criação de gado, indústrias têxteis, mas tem um casal de Florianópolis aí que resolveu investir aqui também, né? Os empreendedores com outras atividades, aos poucos estão vindo, se instalando aqui, incrementando ainda mais essa atividade econômica. Então a gente segue agora para conhecer esse novo empreendimento, que é uma cervejaria. O Maurício mora em Florianópolis, trabalhou como médico em Brusque, e nessa época comprou um sítio aqui em Guabiruba, e aproveitou esse sítio para realizar um sonho de abrir uma cervejaria, né? Ficou bom. E como é que foi isso aí? Eu estava pensando em vender o sítio, e um belo dia, fazendo a cerveja em casa, que já faço há algum tempo, eu pensei por que não aproveitar o sítio para fazer uma coisa, se concretizar um ideal que já vinha, um sonho que já estava acontecendo. E aí vocês abriram a fábrica, só que aproveitaram para fazer um espaço aí para receber a pessoa que vinha aqui visitar vocês, né? Eu pensei no final fazer tipo um happy hour, no começo fazer tipo um happy hour. Pessoal vinha no final de tarde, botar uma zona de wi-fi livre, alguma coisa assim. Pessoal vinha no final de tarde, fechar algum negócio, um pouquinho livre, um almoço de cambia, um te agradável. O lugar colabora aí essa... E o lugar sempre me agradou muito, porque eu escolhi aqui para ter esse sítio. Eu até queria morar aqui no passado. E Maurício, vocês trabalham hoje com esses tanques? Mil litros e dois mil litros. Mil litros e dois mil litros. Nós temos quatro mil litros em mil e mais quatro mil litros em dois mil, em tanques de dois mil. E aí vocês vão instalar a Finarreco com um de quatro mil litros? Não, a gente vai instalar aqui um de quatro mil litros para atender a Finarreco. Porque ano passado, um sucesso entre asas, mas vendeu mais do que a gente esperava, né? De certa forma, não deixou de ser uma conquista. Então a gente tentou ampliar esse ano para ver se a gente consegue atender. E a gente gostaria que sobrasse. Enquanto experimentamos a cerveja artesanal da cidade, o Retratos faz uma pausa rápida para o intervalo. E depois dos comerciais, você descobre mais sobre a herança europeia deixada pelos imigrantes em Guabiruba. Em Palmas do Arvoredo, seu sonho vai virar realidade. Nadir Espíndola Residence. Excelência em diversidade. O projeto apresenta apartamentos com seis plantas diferentes. Apartamentos com três suítes, uma suíte e dois dormitórios e uma suíte e um dormitório. Nas modalidades apartamento, um loft duplex. A construtora Espíndola está lançando seu nono empreendimento na Praia de Palmas. Nadir Espíndola Residence. Com o loft, uma grande novidade da construtora Espíndola para você. Escolha o melhor para você e sua família. Seu endereço de praia. O Nadir Espíndola Residence. No Nadir Espíndola Residence, a diversão é garantida. Com piscina adulto infantil, salão de festas para 40 pessoas com churrasqueira, espaço Kids e Playground. Plantão de vendas, ligue 483243 7575. Construtor Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. Voltamos com retratos de Santa Catarina no Médio Vale do Itajaí, na cidade de Guabiruba, que tem tradição em Alambiques. E há uma semana, aconteceu a nona edição da Chinapes Fest, que é a festa de uma das principais cachaçarias da cidade, né, gente? É. Por enquanto, eu tenho mais um colega meu que faz, mas aqui já é mais conhecido, né? Desde 70, meu pai começou a fazer cachaça. Aí comecei a inventar a festa da cachaça, né? A Chinapes Fest. Mas aí, mais com colegas e o pessoal que compra a cachaça, é para reunir os amigos, né? Porque, às vezes, tem um que compra, o outro não consegue se encontrar no mesmo dia. Aí, no dia que eu fiz essa festa, aí comecei a juntar o pessoal, né? Aí, esse ano, eu fiz umas coisas a mais, fiz umas amarulas, umas batidas de coco, né? Para mostrar. E ano que vem também, eu quero ver se eu consigo melhorar, né? Tu produz a cana e produz a cachaça. É. Eu tenho cana própria, mas pouco, né? A maioria eu compro em Gaspar, a cana, né? Eu não saio para vender, né? Sim. O produto que eu faço, o pessoal pega tudo aqui no Alambique. E vende tudo. Em 15, 14 mil litros de cachaça que eu faço, eu não saio para vender, né? E tem uma vantagem aí, que o teu produto não estraga. Não, não estraga e eles tomam e ficam alegres, né? Tito, é tradição do pessoal aqui, tomar cachaça, né? Jogar uma cachaça e jogar uma bótcha também, né? É, fim de semana, noite, né? O pessoal gosta, né? Sempre se toma uma pinga, joga uma bótcha, faz uma carninha, né? O pessoal é... e o futebol também, né? Então tá certo. E nessa terra de alemães, a gente vai conhecer agora uma tradição italiana. O objetivo do jogador de bocha é fazer com que a sua bola chegue o mais perto possível da pequena, que fica previamente posicionada. E claro, tentar impedir que o adversário consiga chegar perto dela. A gente veio conhecer agora um pouco desse esporte tão adorado pelos moradores de Guabiruba. Segundo alguns pesquisadores, a bocha já teria sido reconhecida como esporte em 68 d.C. Era praticada por nobres e governantes e foi trazida para o Brasil por imigrantes italianos, como os que vieram para Guabiruba. Qual que é a melhor parte aí de se jogar? A minha melhor parte é jogar um campeonato, né? Eu participo mesmo, né, esse ano até o final do mesmo tempo, né? Partido até o regional. A dona Anida também já ganhou várias medalhas. Já, muitas. Mas é proprietária da cancha aqui, né? E eu soube que quem é dono tem umas vantagens, sabe? Conhece o terreno, como é que é isso? Conhece as canchas um pouco melhor, né? Qual é uma vantagem, Verena? É, esse aí já sabe qual é a lateral, que já volta mais, que não volta, né? Tabela, cozinha. E a parte mais legal é o convívio social com esses esportes. Se o assunto é tradição italiana, não podemos deixar de conhecer o grupo Tutti Buonagente. O grupo foi formado há quatro anos, é composto por 24 integrantes e quatro músicos. E recentemente vocês se apresentaram fora do país, né? Sim, a gente esteve em Karlsdorf, na Alemanha, se apresentando, no aniversário de 250 anos da cidade. E logo depois a gente foi para a Itália, se apresentando na cidade de Trento, na festa São Virgílio. E foi muito bom. Vocês fazem parte de uma associação? Sim, a gente faz parte da Associação Cultural São Pedro e faz parte do Tírculo Trentino de Brusque. E o traje de vocês é exatamente usado no norte da Itália? Sim, ele vem, é proveniente da região da Itália, lá do norte da Itália. Ele é característico a roupa de lá mesmo, do grupo de dança de lá, do Castelo Tezinho. E esse trabalho de vocês é muito importante para mostrar que o povo de Guabiruba, muitos também vieram da Itália, né? Sim, várias pessoas, várias famílias de lá e a gente está aqui promovendo a cultura, né? A gente acabou de acompanhar um pouco agora da influência italiana nessa terra conhecida pela colonização alemã, né? Como é que foi a chegada dos primeiros imigrantes? Os primeiros imigrantes vieram a partir de 1860. Os primeiros imigrantes eram alemães, predominantemente do grão educado de Baden, sul da Alemanha. Quinze anos depois dos alemães vieram os imigrantes italianos, em 1875. Muitos, ou boa parte deles, trouxeram a sua profissão de origem. Depois dos imigrantes italianos também vieram os poloneses, por volta de 1889. Eram conhecidos os tecelões de Lotz. História que se confunde muito com a história de Brusque, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, o desenvolvimento econômico propriamente dito, da indústria têxtil, se deu depois da Primeira Guerra Mundial. Porque havia conhecimentos técnicos, não só por parte dos tecelões de Lotz, dos poloneses, mas também os próprios imigrantes alemães que vieram chegando, tinham conhecimentos rudimentares sobre essa, dominavam também esse conhecimento técnico têxtil, né? Então, com o desenvolvimento dessas tecelagens, Guaberuba, na medida do possível, também foi se desenvolvendo. Prefeito, a gente acabou de conhecer um pouco da história do município, né? Mas vamos falar sobre o presente, que é muito positivo aí para Guaberuba, né? É, sem dúvida. Guaberuba é uma cidade que nasceu da colonização alemã e italiana, e era um município avícola até os anos 80, a partir dali começou a se industrializar, e com isso acabou gerando uma economia bastante sólida, bastante fortificada nos últimos anos. E o município, na verdade, hoje vem recebendo os reflexos desse crescimento econômico, né? Nós somos hoje entre os 50 maiores arrecadadores de ICMS do Estado. E esses descendentes europeus aí são um povo muito festeiro, né? Ah, sem dúvida. O Guaberuba sempre gostou de festa, sempre gostou de trabalho, na verdade. Eu sei que parece meio paradoxo, mas é bem assim. O Guaberubense aprendeu a trabalhar e, ao final do trabalho, aprendeu a confraternizar. A festa da integração, que é um acontecimento que começou a partir desse ano, e que a gente pretende levar à frente justamente com esse espírito de trazer para dentro de todo um elemento festivo, toda a diversidade, na verdade, das culturas que nós temos hoje em Guaberuba. E outra festa importante é a festa na praça. A Tatsfest é um evento que lá na Alemanha já acontece há muitos anos, e que Guaberuba trouxe para nós, esse ano já foi a nona edição, e que, na verdade, está crescendo ano a ano, preservando aquelas tradições que são próprias dos nossos antepassados. Com certeza. E festa tem que ter dança, né? Festa tem que ter dança, tem que ter grupo, tem que ter banda, tem que ter música. E todo esse conjunto a gente vive. Então tá. Então vamos conhecer o grupo de dança aqui da cidade. É uma preservação grande aí da tradição. Sim, a gente tenta manter sempre os costumes, usando esse traje da cultura alemã. O nome do traje é Guttach, da cidade de Guttachal, na região de Baden-Württemberg, Alemanha. Usamos esse traje para homenagear os imigrantes que vieram da Alemanha, que moram na cidade. Então vamos deixar o convite aí para a FENAREC e para octobre. Isso. Venham participar da FENAREC e outubre, as festas de outubre da nossa região. Vamos conhecer agora um pouco da história desta banda, que também vai se apresentar na FENAREC. Este grupo surgiu com o objetivo de criar uma banda de fanfarra para a escola Padre Germano Branche. E aí acabaram se tornando um grupo bastante premiado, né, Marcelo? Sim. A banda atualmente já ganhou três vezes o campeonato estadual, é bicampeão nacional, entre outros campeonatos da região, no caso que já conquistou. Vocês têm uma importância de manter essas tradições germânicas, que são levadas aí para todo o país e levam o nome de Guabiruba também, né? Sim. A banda tem essa função, no caso, esse foco, o trabalho, que é o resgate e a manutenção das canções folclóricas alemãs. Até o próprio nome da banda, a banda das Lebenslied, que tem a ver com isso. É a canção da vida, no caso. Essa é a tradução do próprio nome da banda. Faremos outra pausa para o intervalo e no próximo bloco tem mais curiosidades sobre essa cidade que respira cultura. Fique com a gente. Olá! Permita que eu faça algumas perguntas para você? O que você quer construir, criar? Que tipo de pessoa você quer ser? Onde você está agora? Onde você quer estar amanhã? Qual o seu estado desejado e como você chega lá? Quais são suas metas pessoais e profissionais? Anuais, trimestrais, mensais, semanais e diárias? Quando você estabelece metas específicas, definidas e alinhadas, você sabe qual é o seu objetivo. Então, desafie-se, saia da zona de conforto, faça mais, mais e mais. E, sobretudo, honre e respeite a sua história. Hospede-se no Termas Piratuba Parque Hotel. Opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. Tudo isso sem abrir mão da qualidade, conforto e, é claro, do nosso atendimento amigo. Piscinas internas e externas, saunas, estacionamento, parque de aventuras com escalada, tirolesa e rapel, espaço wellness com maravilhosas massagens e banhos de ofurô. Venha você também! Termas Piratuba Parque Hotel. Bem-estar sempre! Estamos de volta na cidade de Guabiruba, que fica apenas 15 minutos de Brusque. E este é o município que tem eventos esportivos para todos os gostos ao longo do ano, né, secretário? Nós temos aí o gaiola cross, nós temos o motocross, né, e o bicicross. Então, são eventos aí que envolvem bastante gente. Uma das principais opções que envolve lazer, esporte e natureza é a rampa de parapente. Também temos aí, né, esse evento aí de esportivo aí que é muito interessante aqui na Guabiruba. Além do esporte aí, pode também apreciar a natureza no próprio município. Inclusive nevou esse ano aqui na cidade, né? Foi bonito, secretário? Sim, foi muito lindo. Para o turismo e para a gente é muito, muito bom, né? Então tá certo, a gente vai continuar conhecendo agora outros pontos de lazer aqui da cidade. A gente acabou de conhecer com o secretário alguns eventos esportivos que Guabiruba oferece, mas para os amantes da pesca também não faltam opções, né? Com certeza, para os amantes da pesca, temos o pesquepague das trutas, onde a gente já viu alguns mais. Temos o pesquepague do Paulo de Schnabel, na Pomerânia, e o pesquepague do Centino. Para o turista que gosta de história, uma opção de passeio é visitar as casas em estilo em Chaimel, que guardam os traços da colonização alemã. Essas casas foram construídas aqui na nossa região do Vale do Tajair, entre a metade do século XIX, aproximadamente nos anos de 1860, com a chegada da primeira leva de alemães, e os exemplares mais atuais foram construídos no final da década de 1950. Porém, nessa época, esse estilo não era mais utilizado na Europa. Aqui foi usado esse tipo de construção como uma adaptação às condições climáticas encontradas aqui. E essa foi a razão para se usar essas casas, então? Além das condições climáticas, a gente tem o primeiro motivo, que eram construções muito simples, segundo, construções muito baratas, fortes, e, além disso, as construções que melhor se adaptaram às condições climáticas encontradas na região. Mas não parece muito simples uma construção como essa, que muitos exemplares não têm nem pregos, né? Sim. Na época, devido à falta de indústrias siderúrgicas do nosso país, para se fazer um prego ele era feito manualmente, um a um. Então, como o trabalho era bastante grande, essas casas utilizavam encaixe na madeira, e os pregos só eram utilizados quando necessário para fazer a fixação do piso e do forno. Além dessas características, quais são as outras, assim, principais? A inclinação do telhado, sempre um ângulo bastante grande, foi algo que foi trazido da Europa e não foi modificado aqui. Na Europa, a inclinação do telhado, ela era pelo motivo da neve. Então, para não acumular neve sobre o telhado e o peso forçar as telhas, se usava essa inclinação. No Brasil, como não se tinha problema com a neve, o sótão dessas casas era usado para guardar mantimento e também, nas épocas de muito calor, era utilizado para as pessoas dormirem. Outra característica também, devido à umidade encontrada no sul do Brasil, a casa sempre precisava ficar bastante distante do chão. Por isso que a gente vê que na base se usavam pedras ou um sistema feito com tijolos para distanciar do solo. Isso evitava o apodrecimento. Além disso, a gente tem também janelas que foram ampliadas. Na Europa, as janelas eram menores. Aqui no sul do Brasil, devido ao grande calor, foi necessário que as janelas fossem aumentadas. E, além disso, nós temos ainda a questão da varanda. As casas europeias não tinham varanda. Então, tá, agora a gente vai conhecer uma outra tradição alemã bastante valiosa, que também é uma construção, mas em um outro estilo totalmente diferente. Esta é uma árvore cheia de história. Conhecida como Mainbaum, a árvore de maio simboliza a fertilidade, a renovação, a esperança de dias melhores. Características aí, que, segundo essa tradição, têm tudo a ver com a primavera. Com toda certeza, né? Ela é erguida dia 1º de maio, cinco em cinco anos, com toda a forma artesanal, feitas, pinturas e todo o erguer dela, mais de 60 pessoas para ajudar. Uma tradição aí trazida da região da Baviera, né? Com certeza. E, como diz já a placa fixada nela, essa é uma amostra da força da cultura de nossa cidade. E a gente vai conhecer agora uma outra tradição alemã, que é mantida hoje basicamente aqui em Guabiruba. Segundo a lenda, São Nicolau, o patrono das crianças, andava acompanhado de um ajudante, que era essa figura monstruosa aqui que a gente está vendo, né? Os pêndis a níquel, né? Antigamente, né? Antigamente se falava, né? Pelas nossas avós, os antepassados, né? Que quando chegasse o Natal, né? Seria o melhor remédio. Por quê? Porque o pêndis a níquel, na verdade, ele vinha, ele amedrontava, né? Mas para as famílias era muito bom, porque se a criança não obedecia, o que as mães falavam, né? Olha, se não obedecer, o pêndis a níquel vai vir e vai levar para o mato, né? Na verdade, para a gente, hoje, a gente vê como uma forma de educação, de educar. Sim. E essa é uma tradição que hoje se mantém em poucos lugares, por isso Guabiruba é tão procurada para ver esses pêndis a níquel. Sim, é. Pelo meu conhecimento, eu acho que é só em Guabiruba mesmo que se faz ainda. É que tem essa origem da origem alemã, né? Então, continua, obedece o papai e a mamãe, se não, não ganha presente, tá bom? Tá. E aqui, bem do ladinho do Pense em Níquel Platts, fica uma mini cidade. E esse é um trabalho minucioso que começou, seu Chico, há cerca de 16 anos. Sim, há mais de 16 anos. Como é que foi a sua ideia para fazer essa mini cidade? A gente, antigamente, fazia muito presépio, né, caseiro. Aí, passou uns tempos que eu deixei de fazer, então, os meus parentes começaram a cobrar de mim, né? E onde é que surgiu essa ideia de monta, desmonta, até que no fim deu certo, como nós temos hoje aqui, né? E aí, quem vier visitar o Pense em Níquel tem que passar aqui, né? Isso. Gostaria, né, que como agora tem o evento do Pense em Níquel, então, eles aproveitam também e passam para ver a mini cidade. E não podemos encerrar nossa viagem a Guabiruba sem mostrar uma das melhores heranças da colonização alemã, a culinária. E a dona Renate, proprietária do restaurante mais famoso aqui da cidade, uma herança aí do seu pai, né? Era do meu pai. O meu pai passou para a filha. Então, a dona Renate, é um prazer aí para o turista que vem para cá conhecer essa culinária e as tradições da cidade, né? Meu Deus, eles adoram, adoram. Eles querem ver o furo, eles querem ver o fogão. Eles acham que a gente quer matar eles, tem tanta comida. E eles só ficam super contentes. Além do marreco, outros pratos típicos da culinária alemã são o joelho de porco, o purê de maçã, a pasta de raiz forte, um similar do condimento usado pelos japoneses, e o famoso chucrute, que é preparado num processo de fermentação parecido com o da cerveja. E é com esse convite para conhecer a culinária alemã e todas as tradições aqui de Guabiruba que a gente encerra o programa Retratos de hoje. Até semana que vem. Música 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 Música